Música Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, amém? Amém! Sentados para quatro horas do Senhor Queria convidar o pessoal a estar na porta bem pra frente Cubrem os corredores aqui, ó, pra cá Pra vocês não ficarem lá fora Pode vir, coragem, vai lá Vem aqui no coelho Isso Isso Pode vir, coragem, vem até aqui na frente Vem Isso Pode vir, vem pra cá Ninguém na porta Quem ficar na porta vai morrer hoje Vem pra cá Vem pra cá Vem começar o servão de hoje Cantando com vocês Uma canção Que tem tudo a ver com o que eu vou dizer agora E todos vocês conhecem Que é assim, ó Tanto de pagar Tanto de pagar Porque já tive festa E levam esse sorriso O que já chorei de mar Que é assim, ó Tanto de pagar O que já tinha Que é assim, ó Que é assim, ó Que é assim, ó O sabor das maçãs e das maçãs É preciso a dor pra poder cruçar É preciso mais pra poder sorrir E deixar de pagar O sabor das maçãs e das maçãs Amém. 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 E o que é que eu sou sem Jesus? Amém. O que é que eu sou sem Jesus? Amém. Amém. Sem Jesus o que é que eu sou? Amém. O que é que eu sou sem Jesus? Amém. Sem Jesus o que é que eu sou? Amém. É isso que eu queria dizer pra vocês hoje. Se vocês voltarem nas suas casas com um fim de justiça, eu já me dou insatisfeito nesta tarde. O que eu queria dizer a vocês? Vocês acabaram de cantar. Você pode ser um homem mais importante no mundo. Você pode ser um homem mais importante. Você pode ser um homem mais bonito ou mais bonita. Você pode ser um homem mais bonito ou mais bonita. Você pode ser um homem mais bonita. Você pode ser um homem mais bonita. Você pode ser um homem mais bonita. Mas, sem Jesus, você é um homem mais bonita. Você pode ser um homem mais bonita. Mas, se você tem Jesus Cristo, diz a palavra que você, com Jesus, você pode? Tudo. Tudo. Porque tudo o nosso naquele que? Naquele que? Naquele que? Se você tem uma alimentação de nós. Muitos de vocês me perguntam, Padre, por que eu estou infeliz? Padre, por que na minha vida eu dou um passo para frente e cinquenta passos para trás? Padre, por que tudo o que eu empriento não prospera? Padre, por que meu casamento não vai bem? Padre, por que eu estou triste? Padre, por que eu estou infeliz? Padre, por que eu estou infeliz? Padre, por que eu estou infeliz? Você está longe de Jesus Cristo. E quem está longe de Deus, quem está longe de Jesus Cristo vai fazer a experiência da tristeza, da manústia, do sofrimento, da depressão, da percepção e de todas as coisas que eu fiz? É preciso entender, irmão querido e irmã querida, que sem Deus você não pode nada. mas que com Deus você pode tudo e é claro que mesmo dentro do mesmo presente na minha vida eu não estou exemplo dos movimentos eu não estou exemplo das tentações mas como diferencial eu tenho Jesus Cristo e quem tem Jesus Cristo pode passar por todos os problemas mas supera os problemas porque tem a certeza de que tem a presença de Deus na sua vida é como o filho que tem a mãe o filho que tem o pai a gente está uma coisa quando a gente pede você que não tem pai eu não tenho pai se você pudesse voltar atrás e trocar tudo o que você tem para ter a presença da sua mãe e do seu pai você também não se trocaria porque lá no passado quando nós tínhamos nossos pais e nossa mãe a gente não valorizava a gente não sabia bem que tínhamos a gente não tinha noção da proteção que a gente tinha porque ter a presença da mãe ter a presença do pai é ter a presença da proteção o relacionamento meu com Deus é esse igual o relacionamento da mãe com o filho a mãe mesmo de longe você sabe que a gente protege eu não moro com a minha mãe eu não vivo com a minha mãe todos os dias eu passo meses sem ver a minha mãe embora morando na mesma cidade mas eu tenho certeza que eu tenho uma mãe que reza por mim todos os dias eu tenho a verdade um dia da proteção dela eu sei que ela está pensando em mim eu sei que ela está rezando por mim eu sei que na hora cá quando todo mundo virar as costas eu não posso voltar para casa e trabalhar com os braços e as portas abertas para a minha mulher essa é a relação de Deus com seus filhos quando você tem Deus você sabe que todos podem virar as costas para você mas Ele não pode virar mesmo que você tenha errado mesmo que você tenha cometido tantos e tantos crimes tantos e tantas coisas erradas Deus te ama porque Deus é vivo e misericórdia porque Ele ama o filho mais perverso como um pai contorso e um paterno amanho está sempre de graças abertas para te adorar é por isso que eu te digo que quando você tem Jesus você tem tudo mas quando você não tem Jesus você não tem água é bom é bom ser de Jesus é bom ter Jesus na vida é bom servir os fatores morais seréticos e religiosos ainda que o mundo que eu quero compreender ao contrário ainda que a maldita internet que você tem na mão de vocês faça você pensar ao contrário ainda que o mundo que eu quero diga que nós estamos errados é melhor é melhor errar com Jesus Cristo é melhor errar com o pai e com a mãe por mais que você pense que o seu pai e a sua mãe diz que você está errado você precisa aprender que é preciso errar com o pai e com a mãe porque errando com o pai e com a mãe você está acertando sempre ou seja quando você tem Jesus Cristo na sua vida você acerta sempre o homem decepciona Jesus Cristo jamais vai decepcionar você vale a pena ser Jesus Cristo vale a pena ser da igreja vale a pena ser cristão vale a pena lutar pelos valores que nós estamos perdendo dentro da nossa própria casa vale a pena amar vale a pena perdoar vale a pena fazer o reino tudo isso que você faz hoje será livrado ao reino e é Jesus que disse até mesmo que não contava que você servira um dos meus preferidos é aquilo que está servindo alguém perguntou para Jesus Senhor qual é o segredo para ir no céu qual é o segredo da felicidade o que eu tenho que fazer eu tenho que ser um homem bom eu tenho que ser uma mulher boa sim, mas o que é ser um homem bom o que é ser uma mulher boa é ter Jesus Cristo na sua vida porque quem tem Jesus Cristo ama quem tem Jesus Cristo perdoa quem tem Jesus Cristo só pensa em fazer o bem do outro e não tem o mal por isso quero que vocês voltem para casa hoje convido-os nisso é preciso fazer o bem sempre a minha mãe diz que eu faça o bem e não repare a bem porque quando você faz o bem para o outro é para Deus que está se fazendo e para você mesmo grave muito bem o que eu vou dizer a você meus queridos e queridas voltem para suas casas com isso no coração quer ser feliz? teme Jesus Cristo ame, gaste amor nas mãos cheias o amor é o único tesouro que se multiplica por divisão quanto mais você dá quanto mais você dá muito mais você recebe perdoe porque perdoar é dar ao homem e a você mesmo o direito de ser feliz e nunca se esqueça de fazer o bem nunca se esqueça de ter Jesus Cristo na sua vida em tudo nunca se esqueça de como Jesus Cristo você pode em tudo e sem Jesus Cristo você não é capaz de absolutamente nada que Deus possui que Deus possui o infinito na prontade de misericórdia abençoe cada um de vocês levem para cada um de vocês as graças e as bênçãos de Deus nessa prontade de hoje que Deus os livre de todo o mal de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma tem oito do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém e do Espírito Santo do Espírito Santo